Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. Vem chegando, vem chegando notícias a respeito de um veículo que capotou no domingo, dia 14 de julho de 2024, em frente ao Kadima Shopping, na rua Moisés Américo. Aí o telespectador tem essas imagens, não há informação de feridos, sendo que a causa do acidente não foi informada. Já no dia anterior, no dia 13 de julho de 2024, um outro veículo capotou na Avenida Roberto Silveira. Aí temos imagens do capotamento do veículo. A gente pede aos motoristas atenção e prudência no trânsito. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é 2522 9058, o nosso WhatsApp é 999-090701, nosso canal no YouTube é o Nova TV Friburgo, basta dar um clique e se inscrever, que você irá receber diariamente notícias de Nova Friburgo, região Nova TV, nossa força, nossa voz.